A visão aqui se entorva para ser mulher Empresta-me uma chave na direção E mostra-me a receita de tanto lágrima É só o tempo de te convencer Que nem precipitar consigo chover Não é um homem fácil Que nos persegue Que um homem só não chora Porque não consegue Empresta-me esse afeminado Ser masculino é ter-se Um lençol e chute É só o tempo de me maquiar Um lençol e chute